Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Hendrick Gamer e estou aqui com mais um vídeo de FIFA Mobile Pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com os amigos Então galera, hoje estarei trazendo jogadores bons e baratos Atualizado, tanto do evento Copa, que é o que tem mais jogadores Quanto o evento do Tote Sem mais enrolação, bora aqui pro mercado, né? Vamos começar pelos goleiros, aqui tem umas opções muito boas Mais pra iniciante e tem opções para time médio, intermediário Times iniciantes e times intermediários Vamos colocar aqui o overall até 105 99 Vamos aqui pro programa Tote Copa Vamos começar aqui pela posição de goleiro Nossos dois primeiros goleiros aqui, duas opções até que boas Mais pra iniciante, não é pra time muito caro também Nosso primeiro goleiro é o Tuner, dos Estados Unidos Ótima opção pra quem tá iniciando Então, potencial de gerto é 109 Tem uma elasticidade de 121 Um posicionamento de 123 Tem 5 barra 3 de pé bom 118 de manejo 119 de defesa 111 de chute Tem 191 de altura Dedicação de defesa e ataque médio Boa cartinha, boa cartinha pra quem tá iniciando agora Puxando 3.700.000 E o outro é o O Nais Simon 100 também Quase os mesmos atributos do Do Tuner O Nais Simon Vai ter o ger 113 Tem 5 barra 3 de pé bom Tem uma elasticidade de 121 Posicionamento de 125 Manejo de 116 Tem pulso de habilidade de número 1 Que é o goleiro, né 115 de chute 123 de 123 de reflexo 1,90 de altura Bom, os dois bons goleiros Pra quem tá iniciando agora Um time Tamo aqui pros nossos zagueiros Nosso primeiro zagueiro aqui é o Cadê? Nosso primeiro aqui zagueiro é o Timber Da Holanda Nosso primeiro jogador aqui é o Timber Com 5 barra 3 de pé bom 3 de finta Chegando a 0 é o ger 109 Tem 119 de vídeo em pé 123 de carrinho 123 de marcação 114 de pulo 107 de cabeceio Tem 1,79 de altura Dedicação no ataque avançado Dedicação na defesa médio É tipo um zagueiro mais atacante Ele vai mais pro ataque Do que fica na defesa Bom jogadorzinho também Nosso outro zagueiro aqui é o Romero Da Argentina Que tem o potencial até 110 de ger 5 barra 3 de pé bom Custando 3 milhões e 700 3 de finta Tem uma marcação de 126 Uma dividida de pé de 120 Um carrinho de 129 118 de consciência 617 de cabeceio 185 de altura Dedicação na defesa Já é avançado Usando impulso de habilidade de marcação Vamos para os nossos laterais direitos Vou estar dando duas opções de cada um Beleza pessoal Nosso primeiro lateral direito É o nosso Daniel Alves Nosso Daniel Alves 5 barra 3 de pé bom Tem 4 de finta 3 e 700 de valor Chegando ao ger 113 Tem possibilidade de equilibrado Tem 122 de curva 117 de visão de jogo 120 de cruzamento Tem 125 de passe curto 123 de lançamento Tem um controle de bola de 120 Com altura de 1,72 Indicação no ataque avançado Uma boa cartinha para a lateral direita Temos um outro aqui que eu usei bastante Que é o cash O cash da Polônia Tem 5 barra 3 de pé bom 4 estrelas de finta Custando 3 milhões e 700 Tem 111 de ritmo 199 de finalização 109 de passe 120 de drible 104 de defesa 106 de físico Custando altura de 1,85 de altura Indicação no ataque avançado E na defesa avançada Imposto de habilidade de reação Ótima cartinha também Vamos para os nossos laterais esquerdos Primeiro lateral esquerdo aqui É o Alexandro Da Copa também 5 barra 3 de pé bom 4 de finta Custando 3,700 de 3 milhões e 700 de valor Chegando ao ger 113 Tem impulso de habilidade de reação 103 de ritmo 94 de finalização 112 de passe 121 de drible 109 de defesa 110 de físico 1,80 de altura Indicação no ataque avançado Indicação defesa médio Ótimo lateral esquerdo também E temos aqui E temos aqui nosso Grimaldo Ou o Xan também Se vocês quiserem Uma opção maior Grimaldo aqui que eu já usei também Testei Muito boa a cartinha Tem 3 de finta 5 barra 3 de pé bom Custando 3,700 Chegando ao ger de 113 O máximo Ritmo de 120 Finalização 89 118 de passe 127 de drible Da Bel O espanhol Negrimaldo 106 de defesa 93 de físico 1,72 de altura Indicação no ataque avançado Indicação na defesa médio 67 quilos Ou 148 libras Vamos aqui para os nossos dois primeiros MC Nosso primeiro MC é o Merino Aqui tem 3 de finta 5 barra 3 de pé bom Custando 3,700 Chegando ao ger de 112 no máximo 102 de ritmo 106 de finalização 124 de passe 115 de drible 118 de defesa 108 de físico 189 de altura É 1,89 de altura, né? Dedicação no ataque avançado Dedicação na defesa avançado Ele tanto vai quanto volta Tem a imposibilidade de visão de jogo Nosso outro é o som Não é o som coreano É o outro som Deixa eu ver se eu acho ele aqui Hum, cadê? Ih, não tô achando o som Aqui, ó Tá aqui o som Custando 3,700 Tem 3 de finta 5 barra 4 de pé bom Chegando ao ger de 112 no máximo Suíço, né? Suíça Tem 105 de ritmo 101 de finalização 119 de passe 116 de drible 107 de defesa 109 de físico Tem 84 de altura Use impulso de habilidade Visão de jogo Tá aí Visão de jogo também Vamos pro nossos MEI Primeiro MEI que eu indico pra vocês Aqui é o Griezmann 103 Custando 7,500 Tem 5 de finta 5 barra 4 de pé bom Chegando ao ger de 115 Tem 112 de ritmo 124 de finalização 121 de passe 123 de drible 75 de defesa 103 de físico Tem 1,76 de altura Deputação de ataque médio E defesa médio Tem impossibilidade de contra-ataque Nosso outro jogador aqui é o Monte Nosso outro da Inglaterra Tem 101 de ritmo 119 de finalização 120 de passe 119 de drible 74 de defesa 88 de físico Tem 4 de finta 5 barra 5 de pé bom Chegando ao ger de 111 1,80 de altura Dedicação na ataque avançada Dedicação na defesa avançada Vamos pro nossos ponta direita agora Vamos pro nosso ponta direita Ponto esquerdo E atacante Nosso primeiro ponta direita aqui é o Rafinha Do Brasil Custando 6 milhões Tem 4 de finta 5 barra 4 de pé bom 124 de ritmo 120 de finalização 112 de passe 125 de drible 100 de físico 65 de defesa Chegando ao ger de 115 no máximo Tem impossibilidade Agilidade Agilidade Tem 121 de pique 176 de altura Dedicação na ataque avançada E na defesa avançada Ele pode voltar também pra zaga Nosso outro é o O Folden Vamos ver se nós achamos ele aqui O Folden 101 Custando 4 milhões e 500 Tem 5 barra 4 de pé bom 4 de finta Chegando ao ger de 114 111 de ritmo 116 de finalização 112 de passe 124 de drible 69 de defesa 90 de físico Tem 171 de altura Dicação na ataque avançada E dedicação na defesa médio Tem possibilidade de agilidade também Vamos para as nossas pontas esquerda aqui Para não demorar muito O vídeo já está ficando bem longo Nosso primeiro aqui é o Pulisic Não sei como que se pronuncia Que esse aqui é o Pulisic Dos Estados Unidos também Sérgio R-103 Custando 7 milhões e 500 5 barra 5 de pé bom 122 de Ritmo 117 de finalização 110 de passe 124 de drible 60 de defesa 95 de físico Tem 128 de aceleração 116 de pique Tem um posicionamento de 120 Tem 1,77 de altura Dedicação no ataque também é Impostabilidade, agilidade Dedicação no ataque e defesa médio E o nosso outro mais baratinho E o nosso outro mais baratinho Que é o Diata Diata Do CNE O Senegalês Diata 5 barra 4 de pé bom 4 de fintas Custando 4 milhões e 500 129 de ritmo 113 de finalização 105 de passe 120 de drible Jogando o Jerry 114 no mais Controle de bola Que é o impulso da habilidade dele 3,75 de altura De cação no ataque avançado Que ele é um ponto esquerdo E agora vamos para os nossos atacantes Escolhi dois atacantes bons também aqui Nosso primeiro aqui Custando 7 milhões e 500 É o Richarlison 103 de ger 5 barra 5 de pé bom 4 de fintas Chegando ao ger de 116 Tem um ritmo 116 de ritmo 123 de finalização 110 de passe 122 de drible 86 de defesa 116 de físico 1,81 de altura Dedicação no ataque avançado E nosso último atacante aqui É o Havertz Chegando ao máximo De 115 de ger 115 de ritmo 119 de finalização 117 de passe 120 de drible 5 barra 4 de pé bom 4 de fintas Impossibilidade de finalização 189 de altura Dedicação no ataque médio Dedicação na defesa médio Moreto mais umas opções E pra vocês aí também Tem o Temos o Gabriel Jesus Temos o Cavani Temos o Giru Mais carinho aqui Temos o Martínez Depay Espero que tenham gostado do vídeo Para quem não é inscrito Já se inscreva no canal E Ou quem é novo Ativa o sininho Deixe seu like Compartilha com os amigos Só estou dando uma mostrada No meu time aqui para vocês Meu time está assim Tem Oxoa no gol Delight Van Dijk Walker e Sean Rabiot e Herrera Rafinha Pelé Ronaldo e Ronaldinho Quem gostou do vídeo Deixe seu like Falou Fui Fui E...